E olha a neve, chuvasqueirinha Esse aqui é o lugar onde nós guarda as coisas Esse aqui é a porta que dá no meu quarto Vamos ver a janela do meu quarto E tá cheio de neve, tudo cheio de neve Tá frio, agora tá 2 graus abaixo de zero 2 graus abaixo de zero 28 Fahrenheit O carro do meu pai que ele aposentou Que estava muito velho Neve, minha mãe indo pro trabalho Meu pai esquentou no carro porque tá frio pessoal, tá frio E olha quanta neve no chão, olha um monte de pegada Ali ó Árvore tudo cheio de neve Estando aqui ó Bem bonito Pode ver que as árvores estão bem secas Por causa do inverno parece até que elas estão mortas Mas depois elas ficam amarelas, folha, vermelha E tudo volta ao normal Minha mãe Entra pra dentro Ela quer que eu entre pra dentro Ai Matheus Eu tô entrando pra dentro Minha irmã Toda de branco Tô saindo pra peça do Shakespeare Que ela vai atuar Amanhã nós vamos estar filmando a peça Agora nós vamos entrar pra dentro Porque tá frio Agora estamos aqui dentro Na sala Do nosso Ninho Nossa gatinha Como ela é bonitinha Pra quem não sabe Este é a nossa lareira Ou o aquecedor Usado para as duas coisas Vai até o teto Daí o calor sobe E vai embora Relógio Cobrou enquanto eu não estava lá em Los Angeles Este relógio foi feito em Mil oitocentos e alguma coisa Agora Entrando aqui A Esquerda É o Quarto Da minha irmã Está Bem bagunçado Pode ver que ele é todo Rosinha Todo rosinha Muito interessante Uma gatinha continua ali Ali ela só Bringando Ela ali Agora eu vou apresentar pra vocês O resto da casa Cozinha É uma cozinha bem escura Por causa Do frio Então a cozinha é Escura Aqui nós Comemos Todo o resto Vai entrando no meu quarto Mais organizadinho Pode ver que esta daqui É a porta que eu mencionei Que dá bem atrás Por isso que ela é toda vedada Para o frio não entrar Minha área de trabalho Quando eu faço tudo A edição de casa Todo o resto Todo o resto Jogo Jogo Meu jogo Todo o resto Sonzinho Celular Tivê Tinha três peixe Mas Um morreu Então agora só tem Dois E um Grandão É isso Isso conclui Mais um dia Dia 15 Pessoal Amanhã Amanhã Estaremos filmando A peça da Ana Tchau Tchau E alô Brasil Dos Estados Unidos Uta Ou Tchau 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 Tava frio lá fora? Muito frio? Ai, ta uma lameira O que cê tava fazendo? Um pó no neve Bonitinho Acho que não caga, acho que nem sei da onde é Fala tchau Fala tchau Ana Ana Fala tchau Fala tchau Fala tchau Fala tchau Ai 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 The witches stand still in silence, awaiting eagerly the chants needing to be in bed. In a distance, muffled at first, they hear the dozen voices coming closer, then louder, the voices of Macbeth and Bane will grow. So far, unfair, a day I have not seen. How far are you for us? Before he is able to answer, the darkness is breached by the lifting of this mist, exposing the three sisters' cowardice. Both instinctively place their hands on their swords. O my, do not deceive me. What are these withering wildly attired pictures? They do not look like you have to put them through, and they are here before us. Speak as you can. What are you? O hail the feth, hail to thee, Dana Glavis. O hail the feth, hail to thee, Dana Tau'lor. O hail the feth, thou shalt be keen hereafter. Good sir, why do you start so? Why do you think myself of the flair? Speak in the name of the truth, are you perhaps full of humans? You're peering for me. You've reaped my partner with grace, but I am telling you with greater nobility and even royalty. Look, you've lost your thought. To me, you speak it off. If you can, look into the seeds of time and tell you what's great a vine will grow to control not. I need to beg your favor to not fear your pain. Hail! 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 Let's do them in fact, and greater. Not happy yet. Much happy yet. You, sir, Father King, say you won't be one yourself, so I'll have a gut to beg for. When will I beg back? All hail! Stay! Your story's in, and tell me more. My flesh and knowledge is dead. The heart is, as it appears to the fate of the planet. The king of your descendants is so bravely. As they can see all my sons in the bride, repeating great appraisers, every event of the kingdom of the kingdom. The king says things, not the angel. But as a taste of the glory of the witch, he has told us to confer upon him the title, Thane of Coddy. When that title, Thale, make back, it is yours. Can the devil, can he speak truth? Then he'll go, brings Thale to Beth, now teeming in Macbeth's knife. And he's no longer able to be soon against the prophecies of the weird sisters of the noble speaking secret. Fear tremors along the babble of skies, and he comes with things. Can a devil, can he speak truth? Thane of Coddy it is. Why are you getting a moral title? He was saying lemons is true, and now the gem is like. Whether he journeyed with the Norms or the mercenaries or both, I don't know. Why do you know it that he worked with his country's group? He has admit as he's tied treasurer with his and him. Ademona. Mas é estranho, como mais often, a horror, o instrumento de darkness diz o truque, e quando nós somos uma, nós somos apenas pecados por um dos seres humanos. Por causa do horror, eu quero ver. A truqueza é o brilhante. Obrigado, senhoras e senhores. Que lhe vença a estar em um barco de brilho, que considera o iluminado para o brilho, que ireia a sua vida. Quem ao seu nome diz o nome Um coração ao seu ponto de vista Que o seu inimigo é o inimigo Ele se faz o sombra Não se o que você faz! Foi uma pessoa querida E o inimigo é o nosso que está passando Falando como se sente Esses um nocinhos Que o o momento É tudo isso real Olha, o nosso líder Está no nosso início Mas de uma forma de que O que você tem Que o seu nome é A CIDADE NO BRASIL 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 O Matheus acabou de tropeçar. Quase caiu de boca com a câmera. Vai mais pra lá, vai mais pra frente. Acabei meu teatro. Vai! Você gostou? Podia ser melhor. Teve uns errinhos, bastantes errinhos. Agora estamos voltando pra casa. Nevou o dia inteirinho. Mas faz parte. Olha o tanto de neve que tá aqui. Olha a minha casa. É ou não é? Tá frio pra caramba. Agora deve estar o quê? Uns graus abaixo de zero? Uns 10. Por aí. Estamos voltando pra casa. Tem uns cidadão que não limpa as calçadas. Daí você tem que andar na neve. E os outros caem. Pode se crer. Olha aqui, tá tudo frisado. Aí você leva um tombo. Cai de boca. Fala boa noite pra todo mundo. Olha pra câmera e fala boa noite. Você não sabe se é boa noite ou bom dia? É, boa noite ou bom dia. Você nunca se sabe. Ou boa tarde. Tchau, pessoal. Oi. Oi. Tudo bom? É o Matheus. Falando oi pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês. Nevando. Tá nevando de novo. É, pessoal. Aqui só neva. Olha aqui. Olha aqui. Tá cheio de neve de novo. Incrível. É incrível. Estamos no meio de uma tempestade de neve. Isso mesmo. Tem neve pra todo lado. Vou mostrar pra vocês debaixo da rua como tá. Olha isso. Olha lá atrás. Cheio de neve. Tudo isso é neve. Neve, 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 neve. Tem que contar que tá frio. Termômetro agora aponta... Menos 5 graus. 5 graus abaixo de zero. Neve pra todo lado. Hum. É isso aí pessoal E daqui a pouco Nós voltamos com mais informações Pra vocês do canal 12 Canal De meteorologia E aí